Mais uma vez, um prazer estar aqui conversando com os nossos convidados de mais uma live do nosso projeto História das Redes. Esse é um projeto de extensão que foi idealizado por mim, o professor Sebastião Pimentel Franco, professor do Programa de Pós-Graduação em História da UFES e professor do Programa de Ciência, Tecnologia e Educação da Faculdade Vale do Cricaré. Então, esse projeto foi criado por mim, pela Cíntia Moreira Costa, que é doutoranda em História na UFES, o Leandro Quintão, que é professor, Leandro do Programa de Pós-Graduação da UFES. Queria, de pronto, agradecer à Pró-Reitoria de Extensão, que nos apoia nesse projeto, que inclusive nos disponibiliza, que nos dá a possibilidade de usarmos esse canal aqui para falarmos. Obrigado. Queria agradecer às nossas convidadas de hoje, a Catarina Cecim Gazelle e a Fernanda Braumer. Queria também agradecer a todos que estão, mais uma vez aqui, sintonizados conosco. É um prazer sempre recebê-los. É importante que todos vocês sempre se apresentem, nós inclusive às vezes registramos essa presença de vocês aqui, a participação em nossas convidadas, e também porque, posteriormente, quando o projeto se encerrar, nós faremos um relatório e é importante que nós tenhamos esses dados, né, quem são essas pessoas, né, de onde elas são, enfim, quantos participaram, enfim, tudo isso. Bom, nós vamos falar de uma temática que é super atual, que é uma, é passado, mas é presente, né, porque nós estamos falando de um tema ligado à violência contra a mulher, ou seja, no Brasil, né, que desde os tempos coloniais a mulher vive numa condição, vamos dizer assim, subordinada, né, à força masculina, né, claro que a mulher se insurve, né, e é por isso mesmo que a gente vai vendo ao longo da trajetória da nossa história essas mudanças de comportamento, inclusive até do surgimento de uma lei que vai punir essa violência contra a mulher, que é a lei Maridapê, que nessa semana mesmo, né, no dia 7, completará 14 anos de sua existência, né, e, embora nós tenhamos leis que tentam, que tentam coibir, né, essa violência, no entanto, talvez em função mesmo de toda uma trajetória, né, de como a nossa sociedade foi gestada, né, nós vemos ainda que, infelizmente, ainda não é incomum, né, muito comum, essa violência perpetrada pelo sexo masculino contra o sexo feminino. Bom, mas sobre isso, as nossas convidadas, é que são autoridades, é que vão falar, né, e eu, então, de pronto, quero logo apresentá-las para todos vocês. Inicialmente, quem vai falar é a professora Catarina Cecim Gazelli, que é professora do curso de Direito da UFIS, mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação de História da UFIS, e, atualmente, doutoranda também em História pelo mesmo programa da UFIS, né, a professora Catarina, doutora do Ministério Público do Espírito Santo, é coordenadora estadual do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Espírito Santo, e ela é autora do livro Estatuto da Mulher Casada, um marco na história, um marco na história feminino do Brasil. Obrigado, Catarina. A Fernanda Braun, que é doada em Serviço Social pela UFIS, bacharel em Direito pela UVV, mestre em Segurança Pública pela UVV também. A Fernanda trabalhou na Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Segurança Pública, e também na Secretaria Estadual de Segurança Pública, trabalhando diretamente com a questão da violência contra a mulher, e também foi secretária de Assistência Social em Conceição da Barra. Então, com a palavra, a professora Catarina. Obrigada, professor Sebastião, meu orientador. Quero agradecer a todos, a Cíntia, a Jória, ao Quintão, e obviamente ao senhor, meu professor, adoravante chamado de você. Agradeço, então, e para mim é uma honra, estar nessas lives da história. Eu, que, como você bem disse, fiz o mestrado em História, naquela primeira turma da História da UFIS, e tenho muito orgulho dos professores da História, torcendo naquela primeira turma de Direito, que somos professores de magistério, e tenho muito orgulho de outros departamentos. Então, a mim me coube falar, falarei algo que está até um pouco na minha tese, alguma coisa da tese, que é essa questão do ser humano, a parte de antropologia, sociologia e história, pouca coisa do direito. A escola dos análises, que problematizou a história na realidade, e de conseguinte enobreceu com as hipóteses, essa escola dos análises, ela não inicialmente, por óbvio, mas ela propiciou o estudo do ser humano, do ser humano como objeto realmente de História. Então, o que acontece? O Luciano Febre, ele mesmo dizia que a História deveria estudar não o homem, mas os homens. Então, na realidade, o ser humano. E isso veio ampliando, mais tarde, um pouco, veio ampliando essa questão do estudo do direito das mulheres, a história das mulheres, e mulheres contemporâneas também, e o trabalho contemporâneo. Isso vem de lá, da Escola dos Análises, francesa. E o ser humano, então, passa a ser objeto da história. Inicialmente, esses estudos não consistiam em trabalho de ponta, mas houve um amadurecimento dentro e fora dos análises, e aí foi incluído, então, a mulher. A mulher foi incluída, passou a ser analisada, não apenas como o segundo elemento de uma história. Não era princesa filha do rei, era investigar o ser humano princesa, para dar um exemplo básico. Então, o foco passa a ser o desenvolvimento pessoal da mulher, era a própria história, localização do ambiente de uma princesa, entre nobres e perebeus. E por aí foi. Com o tempo contemporâneo, com o tempo mais atualizado, presente na vida do historiador, ou de uma historiadora, coloca-se, então, a questão seguinte, de que mulher se ocupa a história? Especialmente no tema violência doméstica ou familiar. Quem é essa mulher? Que a história dela se ocupa, geralmente, com pesquisas com inquéritos policiais, processos criminais, ora ela sendo ré, e na maioria das pesquisas, é essa mulher sendo vítima. Quem é? De quem nós estamos a pesquisar? De quem nós estamos a falar? Antigamente, no feminismo, se buscou a igualdade entre homens e mulheres, e o ser humano, mulher, passou a significar uma coletividade, mulheres ali dentro, mas o estudo não reparava as diferenças entre as mulheres. Apenas os estudos estudavam as diferenças entre homens, o homem e a mulher, não mulher e mulher. Mas a mulher, toda mulher é diferente uma da outra, e hoje em dia nós colocamos no ramo jurídico, especialmente na medicina, a transfeminina como verdadeira mulher, embora nascida com órgão sexual masculino. Então, hoje, a lei Malina Penha, por exemplo, ela protege a transexual feminina, ela é uma mulher. Então, podemos contar a história, né, dessa mulher transexual também. Então, a questão da sexualidade aqui, a questão do reconhecimento pessoal como mulher, é levada em conta, também deve ser levada na história. Tem historiador que foge desse momento de se falar nisso. Mas, a lei Maria da Penha me fez encarar isso, porque a lei Maria da Penha, no artigo 2º, ela fala que toda mulher é vírgula, independente disso, 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 de orientação sexual. Então, ela protege, por exemplo, a lésbica, né? E aí, Ministério Público Brasileiro, mais, né, o Judiciário Brasileiro, chegam a ter súmulas dizendo que a transfeminina é considerada mulher para a lei Maria da Penha, portanto, é protegida por essa lei. A violência, todos sabemos, é um fenômeno universal, né? Mas as políticas públicas devem ser específicas. Então, nós devemos ter, por exemplo, política pública específica para a mulher negra, política pública específica para a mulher transfeminina, correto? Nós não podemos falar apenas em políticas públicas, de um modo geral, políticas públicas universais. Elas podem ser universais e também específicas. Então, nesse estudo de mulheres, nessa historiografia, nós devemos estudar essas questões das políticas públicas na prevenção à violência contra qualquer tipo de mulher, correto? Então, nós temos que verificar isso e é bastante interessante porque ainda é pouquíssimo estudado, então dá bastante trabalho para pesquisar. e então ela é interessante também por isso. Se nós observarmos as estatísticas de morte violenta contra as mulheres no Espírito Santo, nós vamos ver que em primeiro lugar nós temos a mulher negra. Se nós olharmos, tá? Se nós olharmos também no Brasil inteiro quem mais morre assassinada seja homicídio ou feminicídio é a mulher negra. O Brasil é o país que mais mata LGBT. Isso é estatística que nós não temos de secretarias de segurança, lamentavelmente ainda não temos, mas nós temos de outros setores o IPEA Atlas e Mapa 2019 já traz essa questão e nova trazendo a questão de LGBT. Então nós temos além da mulher ser mulher ou seja gênero feminino entra interseccionalidade da sua etnia sua cor tá? Da classe também social a que ela pertence e se nós formos levando isso tudo às interseccionalidades que na prática são verdadeiras vulnerabilidades vai aumentando a situação de que por exemplo a mulher negra sofre muito mais do que a não negra. Eu não vou ficar falando de mulher branca ok? Porque na prática a indígena tá lá na mulher branca a negra é que a estatística está separada então eu falo negra ou negras no plural e não negras todas sofrem por serem mulheres por que isso? Por que tanto sofrimento ser mulher no nosso país né? E no nosso estado do espírito santo né? Essa violência de gênero né? Contra a mulher embora gênero também possa ser violência contra homem haja visto o artigo 129 né? Do código penal brasileiro parágrafo nono mas no Brasil pela sociologia violência de gênero ficou praticamente como sinônimo de violência contra a mulher mas eu gosto de falar violência de gênero contra a mulher pra ficar bem explicada a teoria que eu utilizo que é a de Safiotti e Joana Scott a violência contra as mulheres surgiu há muitos anos né? O sistema patriarcalista de família inicialmente não era nem absurdo como é foi se transformando no meio do caminho da história do mundo mas é um movimento um fenômeno perverso para meninas e meninos e a gente então e mulheres a gente então tem que se considerar nesses estudos a questão da construção das masculinidades tá? e das feminilidades é essa construção do que é ser menino do que é ser menina do que é ser homem do que é ser mulher né? ela é antiga está consolidada há anos então é uma atitude sociocultural de vez em quando até eu me apego falando alguma coisa que eu não deveria estar falando porque aquilo ali pode ser entendido como um preconceito enfim eu vivo me policiando me avaliando né? essa consolidação do patriarcalismo na construção das masculinidades nós temos várias teorias então nós temos a teoria do patriarcado da dominação masculina de Pierre Bourdieu da hierarquização da divisão né? de trabalho né? através dos sexos nós temos variadas teorias a que mais pega é essa situação de consolidação de que o homem vale mais a mulher vale menos tá? e também que essas relações a gente observa então de gênero são relacionais então o homem tem mais poder a mulher tem pouco ou nenhum em alguns lugares e algumas culturas no Brasil ela tem menos mas ela já é olhada de um modo mais positivo como uma mulher que produz né? uma mulher que considera-se que tenha algum poder no seu trabalho embora seja uma luta ter poder em várias carreiras mas é assim mesmo agora significa então o que? que nós temos relações assimétricas de poder o masculino supostamente eu digo supostamente repito superior ao feminino e essa é a construção onde vem desse sistema né? do patriarcado que silencia a mulher o tratamento cultural confortamental baseado na virilidade do homem a chamada aí falocracia também então o homem vale mais porque o sexo dele é demonstrado o da mulher é escondido o sexo dela começou assim antes de se falar em construção assimétrica de poder da questão de gênero então a gente vem disso desse sistema mas a virilidade não significa violência mas lamentavelmente os meninos têm sido criados e as meninas de um modo a seguir um determinado padrão então a mulher ela tem que ser na realidade dócil quieta calada correto? ela tem que ser dócil ela tem que falar quase sussurrando né? falar baixinho essa mulher ela ela essa menina que vai se tornar uma mulher logo logo né? ela tem que seguir um padrão um modelo que a mãe dela seguiu que a avó dela seguiu daí tanta rebeldia que nós temos observado na questão de adolescência no país a aparente rebeldia né? das adolescentes mulheres contra esse sistema então não é só carregar para um psicólogo né? como as pessoas pensam que vai resolver o problema é um problema sociocultural a psicologia está dentro disso nós trabalhamos a interdisciplinaridade dentro da questão da violência direito penal não dá conta de nada eu sou criminalista professora de criminal e gênero e lei Maria da Penha na UFIS mas sempre o direito penal não dá conta de nada de violência porque para combater a violência não basta punir e botar na cadeia né? nós temos que tratar desse homem antes dele poder ir para uma cadeia e depois que ele sai da cadeia também então nós temos que trabalhar com o meu amigo João Sanna que eu sei que está nos ouvindo trabalhar com grupos de reflexão para homens e isso é bastante importante e ele é um idealista nisso e está trabalhando muito bem estudando pesquisando essas questões o direito penal realmente não está com nada quem vos fala é uma membra do Ministério Público do Espírito Santo que tem 42 anos de carreira e não consegue ver tanta tanta positividade no direito aí positivista né? Ao contrário nós temos leis maravilhosas mas elas não funcionam na prática por falta de vontade política de vários setores o Ministério Público faz a sua parte entrando com a ação o juiz julga faz a sua parte e depois tem que ficar monitorando e aí não tem condição de fazer as coisas como deve é bastante complicado para todos que militam nessa área também quero falar com vocês tá aparecendo a voz professor voltou Catarina? tá aparecendo a voz é já entendi já entendi assim liguei eu gente perdão foi sem querer mesmo eu não gosto de falar com o celular na mão por isso eu fico andando para lá para cá fui acender a luz aí me enrolei na volta que acendi a luz que eu vi que estava escuro aqui tá desculpem então eu estava falando do João Sona né? do nosso amigo que trabalha com reflexão para homens que isso é muito importante para quebrar esse sistema da construção das masculinidades e as pessoas acabam introjetando nelas verdades que não são verdades então o sociocultural realmente é passado aí de geração em geração é sobre então o estudo das masculinidades a gente sempre vê essa importância dessas teorias mas na prática o que funciona para o Ministério Público e Judiciário por exemplo é a teoria de Pierre Bourdieu da dominação masculina essa ela acaba propondo nos pareceres do Ministério Público nas decisões dos juízes essa que realmente chama mais atenção nossa do mundo do mundo jurídico quero agradecer aqui doutor Paulo Roberto que acabou de entrar vi aqui o nome dele juiz de direito salvinglano então essa questão da violência o professor Sebastião sabe que eu sou uma apaixonada por direito internacional das mulheres né professor o direito internacional das mulheres porque o Brasil assina seus tratados suas convenções suas declarações ele é signatário de alguns documentos importantes para as mulheres mas lamentavelmente às vezes nosso país ele não ele simplesmente ele não respeita o que assina isso é muito grave que foi o que aconteceu no caso da Maria da Penha na Comissão Interamericana de Direitos Humanos né da OEA que no caso da Maria da Penha o presidente da República Fernando Henrique Cardoso recebia as notificações da OEA para defender o país defender a situação da denúncia contra o nosso país e ele não deu bola recebeu mais três que não deu a importância mínima para aquela questão e aí o Brasil foi administrativamente né não é criminalmente por óbvio mas o Brasil então foi criminalizado recebeu várias recomendações e a lei Maria da Penha é produto da amorosidade do nossos trabalhos no sistema de justiça criminal e da falta de interesse do executivo também em auxiliar o judiciário e o ministério público nas suas dotações orçamentárias eu já fui procuradora geral de justiça e eu sei como se sofre para poder fazer a máquina girar bem então no plano internacional nessa ordem nós temos a convenção sobre eliminação de formas de discriminação contra a mulher que é de 79 e o seu protocolo foi em 20 anos só depois 99 tem uma convenção de 1951 que todo mundo reclama até hoje desse assunto aqui que é a convenção número 100 da organização internacional do trabalho da OIT sobre a igualdade de remuneração de homens e mulheres por trabalho de igual valor vocês observam que até hoje em muitos trabalhos as mulheres pelo mesmo trabalho empreendido recebem ainda inferior a homens mas desde 51 que o Brasil assinou que aqui não seria assim imagina hein 68 anos atrás 69 enfim temos também a declaração sobre eliminação de violência contra a mulher e aqui é uma declaração a declaração é bom dizer que ela é boa para estudos de adaptação de um país mas não tem força de convenção mas a declaração sobre a eliminação de violência contra a mulher ela é de 93 e no ano seguinte nós tivemos a convenção de Belém do Pará que o seu nome técnico é convenção interamericana de violência contra a mulher para prevenir né punir e erradicar que a gente no direito fala PPE prevenir e punir e erradicar essa violência contra a mulher foi feita em Belém do Pará então nós temos esses sistemas aí internacionais que eu não quero me alongar por causa do prazo que é exíguo né para falarmos não vou me alongar nisso mas gostaria de dizer para vocês que o artigo primeiro da declaração da eliminação diz que violência para os efeitos dela violência contra a mulher significa qualquer ato de violência observem baseado no gênero é uma violência por ela ser mulher tá baseada no gênero que resulta ou é passível de resultar danos físicos sexuais ou psicológicos ou sofrimento aqui fica bem amplo o sentido às mulheres como ameaças coerção ou privação arbitrária de sua liberdade ocorrendo em público ou na vida privada então a gente tem esses exemplos né da física da sexual e da psicológica que essa declaração que é um documento internacional fala e eles falam para alguns países né que a mutilação sexual das meninas e até algumas coisas em órgãos sexuais masculinos é crime né é um crime bárbaro então essas violências quando essas três tipos especialmente de violências quando elas são toleradas por um estado por um país né já é um outro tipo de violência qual é essa violência ela é chamada institucional então a Maria da Penha Maia Fernandes ela foi vítima do Marco Antônio Herédia Viveiros seu ex-marido então marido à época da tentativa de homicídio não era feminicídio ainda a terminologia que ela foi foi vítima né e foi vítima depois do nosso sistema criminal do nosso estado é a violência institucional então esse homem ficou 19 anos em liberdade depois que quase ela matou matou a Maria Maria da Penha e ela ficou em cadeiras de rodas para sempre já esteve aqui no estado a convite do MP em 2013 2014 por duas vezes no núcleo que estuda gêneros do Ministério Público é uma mulher à frente de qualquer tempo de perdão ela tem o Instituto Maria da Penha facilmente se acessa né na internet tem vários projetos e ao invés de chorar pelos cantos ela ajuda outras mulheres na prevenção à violência na questão estatística a gente vê essa estatística e vê essa violência não acabar não parar diminui um ano aumenta no outro é bastante é oscilante correto é esse tipo de estatística que no estado do Espírito Santo vou falar agora especialmente aqui do nosso estado no nosso estado o feminicídio adveio no Brasil dia 9 de março de 2015 então eu não vou falar de feminicídio de 2015 aqui não eu vou falar só do homicídio de mulheres porque a estatística quando chegou em 2016 2017 não pegou direito isso aqui não é confiável então não vou falar de feminicídio se nem eu acredito 2015 foram no total 131 mulheres assassinadas no Espírito Santo 2016 99 mulheres 2017 de 133 homicídios 42 deles foi feminicídio tá em 2018 de 94 mortes assassinados 34 são feminicídios em 2019 de 89 33 são feminicídios em 2020 ano que nós estamos até dia 15 7 nós tínhamos 51 assassinatos de mulheres já e 14 13 perdão até dia 15 13 feminicídios mas essa semana especialmente ontem hoje já está claro que aquela moça bonita dos olhos verdes que foi encontrada a morte enrolada num tapete correto de casa foi feminicídio foi o ex-marido então nós já temos em 2020 até agora 14 feminicídios talvez até tenhamos mais porque os inquéritos são abertos os inquéritos policiais muitas vezes eles são abertos ali está escrito homicídio né mas com o passar do tempo fazendo a investigação a polícia civil e depois o ministério público através do promotor chega-se a conclusão que não seria homicídio sim feminicídio então nós estamos ainda em julho não podemos ficar aqui batendo o pé afirmando uma estatística mas observem que nossas mulheres estão morrendo morrendo várias morrendo e na época agora de covid-19 inicialmente não estava havendo boletim de ocorrência elas não estavam fazendo então a polícia civil do estado saiu na frente de vários estados inclusive do estado de São Paulo cuja polícia civil é tida como uma das melhores do país e fez acontecer de modo eletrônico mas vejam bem os outros crimes contra mulheres crimes sexuais crimes de lesões corporais né esses delitos tem que ir para a perícia ou né se é direito de família questão no seio da família de lei Maria da Penha né um documento de uma clínica que vá a médico que faça exame ele sobre ali o instituto médico legal nessa questão claro que o homicídio vai ter perícia a perícia vai no lugar né mas e os outros delitos contra as mulheres que não morreram né que não morrem então a gente tem que ter muito cuidado e nós temos que fazer campanhas a UFIS tem o Lapivim do qual eu e Fernanda fazemos parte e o Lapivim faz pesquisas sobre essas questões e também nós fazemos campanhas né nesse laboratório da UFIS e a questão é trabalhar com políticas públicas né na UFIS também a gente tem um tipo de violência contra a mulher que eu reputo terrível que é a violência no meio acadêmico então nós temos meninas assediadas até feridas né que muitas vezes elas não tinham como se socorrer hoje nós temos aí atendimento não só da ouvidoria que tem ouvidoria geral uma funcionária na ouvidoria da mulher agora as aulas estão suspensas quando voltar esse novo reitor nós vamos ter que pedir uma audiência com ele eu vou pedir depois pra conversar como que nós vamos trabalhar essa questão quando voltarmos pro presencial é uma questão que eu estava trabalhando com a doutora Etelma Fiel enfim é desse jeito que a gente trabalhar pode falar seu tempo está esgotando então falta quanto professor estou terminando termine por favor estou terminando eu só vou falar porque está na minha tese não está no meu coração mostrando a tese políticas públicas do ministério público não está no meu coração porque eu não estou mais no núcleo do qual eu sou apaixonada mas agora eu já estou ficando eu sou muito leviana me apaixono fácil eu agora estou apaixonada pelos direitos humanos mas é do núcleo de enfrentamento à violência contra a mulher eu estive lá por quatro anos isso há quatro anos atrás quando eu saí há oito anos atrás eu estava lá políticas públicas para a colocação de prevenção à violência necessário demais da conta e o ministério público tem feito isso direitinho seu dever de casa que é a capacitação das polícias civil e militar trabalhamos com isso o trabalho dos direitos da mulher com a comunidade junto com o CRAS dos municípios dizendo do direito delas um dos elementos da democracia no nosso país é a abundância de informações as pessoas têm que ter informações sobre seus direitos independente de sexo ou gênero correto e as mulheres nossas nós temos no norte do estado muitas mulheres semi-analfabetas que não têm acesso a informação sobre seus direitos no sul em alguns municípios também acontece mas com menor índice e o Ministério Público vem trabalhando essas questões das campanhas palestras informativas os governos de estado quando viram o Ministério Público trabalhando passaram a trabalhar os governos estadual tem a sua tranquilamente tem as suas políticas públicas está trabalhando política pública a polícia civil com o homem que é homem e eu fico muito feliz disso por quê? porque ninguém quer ser pai nem mãe da criança que faz sucesso tá? nós temos que trabalhar como diz a lei Maria da Penha no artigo 8º no enunciado tem que ser um trabalho conjunto e articulado dos três poderes com dos três poderes com a sucesso social e com saúde o Felipe Mauriene meu colega da época de mestrado em 2003 falou Catarina no Brasil a mulher negra foi escrava por cerca de 350 anos verdade hoje ser mulher e ser negra pressuporia uma dupla violência sim sim não é nem pressupor é verdade eu gostaria de ouvi-la sobre essas questões no Espírito Santo aqui é a mesma coisa né ela morre mais é a negra é ferida mais é a negra na questão de assédio sexual no trabalho é a negra porque a negra ela veio naqueles navios sem saber até por que que estava vindo né quando chegaram aqui como os homens foram trabalhar e na hora desse trabalho da divisão de trabalho eles fizeram uma divisão de gênero uma divisão de tarefa de sexo a mulher a maioria delas foram trabalhar nas casas de família né junto com aquelas senhoras não é isso e também serviam sexualmente aos senhores e aos filhos dos senhores e há uma história um histórico muito lamentável de o que de que a mulher negra é sexualmente mais interessante do que a não negra erotizaram a menina negra adolescente negra a mulher negra e a idosa negra é a que mais sofre violência física então se fôssemos falar de estatística por cada tipo de crime nós não temos uma estatística confiável para cada crime mas quem trabalha com processo criminal sabe quem trabalha é ministério público então meus colegas poderiam fazer uma pesquisa maravilhosa para a história para a gente usar na história também isso aí é um dos meus projetos tá o professor João Sanna meu amigo nós trabalhamos em 2009 2010 com ele 2011 né João com a questão do homem na prefeitura municipal de Vitória no governo João Cosa na administração de João Cosa ministério público com a prefeitura trabalhando a questão na psicologia com psicólogos nossos e assistentes sociais da prefeitura trabalhando as reflexões para homem que é para os homens perdão que é um tema hoje super necessário é começou no estado Rio Grande do Norte também pela promotora Érica Érica Canuto Veras Érica tem um livro chamado A Masculinidade no Banco dos Réus tá em que ela quase absorve os homens porque os homens também são vítimas dessa construção da masculinidade ok e nós estamos trabalhando né nessas questões a capacitação da polícia civil e militar nós ganhamos no mesmo dia que a Érica ganhou a reflexão dos homens lá o primeiro lugar nós ganhamos o segundo o lugar nós ganhamos é na questão de capacitações entre todas as capacitações a nossa capacitação do MP estadual era melhor nós fomos pioneiros em capacitar policiais sem que eles se ofendessem conosco nós levamos psicologia serviço social um promotor ou um advogado convidado eu abria os trabalhos em nome do procurador-geral rodamos o estado todo fizemos todos os batalhões da PM eu tenho um carinho especial pela polícia militar do estado pela polícia civil que tem cada vez melhorado mais nós temos que melhorar muito obrigada desculpe aí o alongado eu tenho eu tenho o alongado eu tenho Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Eu não estava ouvindo o professor. Eu não estava ouvindo o professor. Ah, perdão. Perdão. A gente queria agradecer a Catalina. Eu esqueci de desligar aqui, Catalina. E a gente vai passar em seguida para a Fernanda Braumer. Mas antes, a gente queria fazer os agradecimentos daqueles que estão nos acompanhando aqui. E aí eu vou nominar algumas das pessoas. Os Jocitiel, o Elesiari, a Sônia Barreto, o João San, o Sérgio Marlo, o Leandro Pliton, o Roberto Façarella, Américo Mignone, Paulo Roberto Costa, o Patrick, que é um aluno do curso de graduação em Direito da UF, Sarião Bergar, Celina Buzato Soprani, Jory Colfaro, Cleiton Bernardes, Felipe Morriene, Marlene Martins de Oliveira, que é a pró-referência de direitação, que nos auxilia bastante. E a Brunella Vicente. Bom, Fernanda, você com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Agradeço muito o convite da doutora Catarina e do Sebastião, professor Sebastião Pimentel. Eu gostaria de saber se o meu som está bom. Eu estou te ouvindo. Catarina, desliga o seu microfone. Catarina, desliga o seu microfone. Catarina, desliga o seu microfone. E aí, professor? Oi, Fernanda, pode falar. Estou te ouvindo. Perfeito. Então, é uma grata satisfação estar aqui hoje com vocês, debatendo esse tema que é tão importante. Falar sobre a trajetória das mulheres, sobre direitos das mulheres, nessa semana que comemoramos a vigência, 13 anos de vigência da Lei Maria da Penha, como foi dito pelo professor inicialmente. Inicialmente. Então, eu tive uma grata experiência com a doutora Catarina quando eu assumi na Secretaria de Segurança Pública do Estado, em 2015, a pasta da mulher. Então, lá iniciamos um trabalho que era justamente um desafio, pois a Lei Maria da Penha já ia completar 10 anos, tinha oito anos de vigência, e a gente precisa, enquanto Estado, ela lá no Ministério Público e eu aqui, no momento em que eu estava na Secretaria de Segurança Pública, com o desafio de implementar as políticas públicas para as mulheres. Inicialmente, no enfrentamento à violência contra a mulher, por estar na Secretaria de Segurança, e implementar a transversalidade e a intersetorialidade da política pública. Então, era um desafio, porque a gente estava em uma das pastas de governo, mas que, para que essa política pública surte e ser feita, era necessário realmente a gente contar com essa articulação das outras pastas. e um dos primeiros parceiros foi o Ministério Público, com a doutora Catarina, em 2015, que já realizava o trabalho de capacitação dos policiais militares e civis, e nós intensificamos, então. Então, em 2015, chegamos ao número de 2 mil policiais capacitados. com os aspectos da Lei Maria da Péria, dos ciclos sociais da Lei Maria da Péria. E esse trabalho na Secretaria de Segurança Pública, ele foi essencial para que a gente reestruturasse, na verdade, estruturasse a política pública para as mulheres de enfrentamento à violência contra a mulher pelo Estado do Escrito Santo. Então, é o momento, é a primeira vez que nós vamos ter lá indicadores específicos para a violência contra as mulheres. Então, a gente já tinha algumas definições que a Lei Maria da Penha traz em relação aos cinco tipos de violência, então, isso passou a ser um dos indicadores. E, além do trabalho também com casa-abrigo, a capacitação, que era o acolhimento às vítimas, que estavam sendo ameaçadas de morte, seus filhos. Então, a Secretaria de Segurança Pública também fica com essa atribuição aqui no Estado do Espírito Santo. Diferentemente de todos os outros estados, eu gostaria de alertar isso, porque eu visitei algumas casas-abrigos no Brasil e, realmente, as casas-abrigos ficam na pasta da assistência. Mas, aqui no Estado, a gente tem, na Secretaria de Segurança Pública. Então, foi um trabalho em que, realmente, houve várias frentes, essa articulação. Então, nós tivemos a edição da Sala Lilás dentro do DML, justamente porque era uma integração entre a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil nessa articulação para que a gente pudesse dar esse acolhimento às vítimas de violência principalmente às vítimas sexuais, porque é um... No departamento... No DML é onde eles fazem esse exame, então, era necessário também ter todo um cuidado com essa vítima. Então, esse trabalho articulado de qualificar os profissionais que iriam trabalhar na Patrulha Maria da Penha, porque essa política pública também foi estabelecida e, anos depois, se transformou em lei. E, até hoje, nós temos a Patrulha Maria da Penha atuando. E esse trabalho continua sendo executado. até hoje, até hoje, nós temos a Sala Lilás, a Patrulha Maria da Penha, a capacitação dos policiais, militares. Então, houve todo um trabalho de articulação com as políticas para que fosse implementado um programa de enfrentamento à violência contra a mulher. E esse programa foi medido. Então, nós tínhamos ali também essa missão de acompanhar esses indicadores e recordo que, em 2007, nós tínhamos uma taxa no Estado do Rio de Janeiro de 50 homens e de mulheres a cada 100 mil. E, em 2016, depois de entrar em vigor essas políticas públicas, nós tivemos uma queda e esse indicador foi para 32. Então, foi uma queda significativa em relação a essa implementação desse conjunto de políticas públicas que realmente conseguiram minimizar os efeitos da violência contra a mulher no Estado do Estúdio de Santo. Atualmente... Atualmente... Desculpa, que caiu aqui. Atualmente, nós temos aqui uma taxa de 37,9. Então, nós tivemos um aumento de 2016 para hoje, de 32 para 37. mas nada se compara ao que nós tínhamos anteriormente. Durante 10 anos, o Espírito desfigurou o principal Estado em homicídio de mulheres. E esse programa foi... Eu inscrevi esse programa no Banco Interamericano de Desenvolvimento, no Prêmio VNARTE, e nós recebemos a primeira colocação entre 139 países da América Latina e Caribe como sendo um programa de enfrentamento à violência contra a mulher que alcançou significativamente resultados, causou impacto. E o impacto... É realmente salvar vidas, de salvar mulheres. Então, depois nós tivemos uma ampliação desse programa com a criação da Subsecretaria de Política para as Mulheres, onde essa política pública realmente precisa ser mais ampliada ainda. Mas eu gostaria de falar não só do enfrentamento, mas como também essa prevenção e a promoção dos direitos das mulheres, eu recentemente, até abril deste ano, eu estava à frente da Secretaria de Assistência aqui no Estado, aqui em Conceição da Barra. E nós realizamos um trabalho de promoção e defesa dos direitos das mulheres e prevenção. Então, nós trabalhamos com um grande número de mulheres na Secretaria de Assistência em que nós estávamos... Nós estávamos... Professor, o senhor está me ouvindo? Eu estou. Acho que ele desligou. Ah, então está bom. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. tudo aqui, só ficou a minha telinha aqui. Eu achei que eu tivesse caído. Desculpa, gente. Então, aqui em Conceição da Barra... Ah! Seu professor... Desligado, professor. Oi. Então, aqui em Conceição... Eu estou te ouvindo. Oi, professor. Oi, Fernanda. Ah, então está bom. A gente está te ouvindo. Pode falar. Eu achei que eu tivesse caído. Então, aqui em Conceição da Barra, a gente vem para uma... para um outro viés da política, que é realmente mais de prevenção e de promoção e garantia dos direitos das mulheres. Então, através dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social, onde a maioria são mulheres, quem frequenta a CRAS são as mulheres, não são os homens. E as crianças, até os adolescentes, ainda é um desafio. E os CRAS, eles são também portas de entrada. Os CRAS e os CREAS são portas de entrada dessa mulher vítima de violência e que precisa ser trabalhado. Então, não só o hospital que recebe essa vítima, essa vítima que foi violentada, que também é uma porta importantíssima, as delegacias e assim também é o Centro de Referência de Assistência Social, em sua maioria preparados para esse desafio. Então, nós temos lá equipes de assistentes sociais, de psicólogos, que trabalham diretamente com as mulheres, mas que acabam enfrentando mais a política de assistência social, que é o que o SUAS promove, mas não há essa articulação, essa intersetualidade com políticas públicas para as mulheres. E aí é necessário a gente realmente refletir e buscar que essas portas de entrada, esses instrumentos, estejam realmente adequados. Nós precisamos que os Centros de Referência, assim como as unidades hospitalares, os postos de saúde, as delegacias, elas estejam atentas e realmente capacitadas para receber, para fazer esse acolhimento dessa mulher. Então, por exemplo, no Centro de Assistência, você tem que fazer um acolhimento para essa vítima para que ela realmente consiga se reestabelecer, porque muitas vezes essa mulher ela nem percebe que ela é vítima de violência. Muitas vezes, porado, que essa violência ela é tão normalizada na sociedade que para ela ela sempre fez alguma coisa errada. Então, é necessário que essa equipe de covos e assistentes sociais estejam realmente preparados para fazer esse acolhimento dessas mulheres. Nós fizemos aqui qualificação profissional. para as mulheres, porque o objetivo realmente é fazer com que elas tenham autonomia, né? Através do conhecimento elas tenham autonomia e elas possam sim transformar as suas relações, porque não vai mais haver essa relação de dependência, pelo menos financeira. Então, nós tínhamos o objetivo aqui além desse acolhimento que é então nós tínhamos um curso específico via convênio com com o governo do estado, o Agenda Mulher, da vice-governadora Jaqueline Moraes, extremamente importante a gente ressaltar isso, que também é um programa de governo, é uma política pública que vem sendo implementada nos municípios e que visa dar autonomia para as mulheres. Trazer o empreendedorismo, porque a gente sabe da dificuldade que as mulheres têm em obter um mercado de trabalho, estar nesse mercado de trabalho. Então, eu me sinto privilegiada, porque eu pude estudar, assim como a doutora Catarina, e muitas outras colegas que têm uma profissão. Mas essa não é a realidade da maioria das mulheres que enfrentam muita dificuldade em ingressar no mercado de trabalho. Então, uma das nossas diretrizes aqui na Secretaria de Assistência Social com a implementação da política de promoção e defesa dos direitos das mulheres era que elas obtivessem a autonomia, que a gente fomentasse através de políticas públicas para que elas pudessem realmente ingressar no mercado de trabalho. E hoje, assim, a gente tem uma grata satisfação que muitas a gente acompanha, porque depois que eu saí da Secretaria de Assistência, criamos um coletivo de mulheres do Tapê do Norte em que lá nós continuamos trabalhando com as mulheres, nós temos cerca de 100 mulheres que a gente, que faz parte desse coletivo, aonde nós trocamos informações, temos várias mulheres que estão nesse coletivo e que elas se voluntariam. Então, se você sabe alguma coisa, vou dividir com as demais e, assim, nós trocamos essas informações e fortalecemos umas às outras. E muitas delas, nessa pandemia, elas chegavam a mandar WhatsApp. Fernanda, olha, mesmo com essa crise toda, eu não paro de vender meu pão, vender bolo, vender salgados, que era o curso de qualificação na área da gastronomia, que nós chegamos a ter até o Juarez Campos aqui, um grande chefe que nós temos aqui no Instituto Santo e que veio falar sobre festivais gastronômicos, sobre o mercado da gastronomia. Então, nós fazíamos uma política também integrada ao município, que a Conceição da Barra é linda, maravilhosa, convido todos vocês a estarem em Conceição da Barra e se deslumbrarem com esse cenário que nós temos aqui. e isso era articulado para que a gente pudesse gerar a economia local, então, o turismo, a assistência, a geração de renda e política pública para a mulher tudo envolvida, então, você tem que ter essa articulação com todas as pastas e isso é extremamente necessário para que tenha diferença política pública para as mulheres e política pública de gênero, porque a política pública para a mulher que sempre foi praticada nos governos, ela dá uma continuidade para que essa mulher esteja sempre num espaço privado. Então, você compter e fazer com que essa mulher possa avançar, ela possa estar nos espaços públicos, aí sim é necessário você ter um trabalho voltado especificamente e a gente teve, em 2015, o fenómeno da mulher que nós tínhamos era uma política mais estruturada. Desde então, estamos sofrendo toda uma desarticulação em relação em relação às políticas públicas por parte do governo federal. Nós temos essa desarticulação das políticas públicas para as políticas públicas de gênero e elas são essenciais para que a gente possa trazer a autonomia e que a gente possa fazer com que essa mulher seja sujeito de direitos e que ela tenha o seu espaço e que ela possa sair dessa condição de violência. É um processo. Então, muitas pessoas não entendem. Ah, mas ela sofre violência e continua com ele. Grandes capacitações, né, Catarina? A gente ouvia cada coisa que a gente respirava fundo, né? E realmente tentava dar a resposta realmente como é necessária, né? Mas até mesmo das próprias mulheres que são policiais militares, elas não entendem o porquê que a mulher ela se submete a essa situação de violência. Então, isso é um processo, é uma construção em que a gente precisa fazer com que ela esteja preparada, esteja no nível de consciência do que que é construído nessa sociedade e romper com esses paradigmas, né? Na área, a gente vê com essa ruptura de paradigmas de construção social que já existe e que nós, mulheres e também os homens e desconstruindo, né? Vamos construir uma nova sociedade em que realmente homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações e que eu brinco, né? Com uma frase que às vezes assusta, principalmente no interior, quando você fala assim, ah, você é feminista? Aí eu falo assim, sim, sim, eu sou feminista. até a Constituição que a gente precisa esse, essa parte, né? Muito forte e os homens que eu citei de vários outros, ele trabalha com o Fórum, Fórum de Homens, né? Mas que unidades e ele é é um feminista e nós, assim como João Sanna, nós temos muitos feministas, homens feministas que lutam pela essa igualdade porque isso não é um problema só das mulheres e das mulheres. Esse problema é da sociedade e nós precisamos desse engajamento de homens e mulheres para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e que não promova tanta violência porque quando a gente fala de um município que se chama como a Constituição da Barra, os maiores índices de violência são de homicídios, não são de roubo, não é esses indicadores que a gente geralmente tem na Grande Vitória. Os maiores indicadores de violência num município pequeno como o nosso é justamente abuso sexual contra a criança e violência contra a mulher e que esse abuso sexual contra a criança sua maioria é mais de 75% são de meninas. Então, esse é o culto que nós precisamos transformar e o Estado é adequado. E o Estado que políticas públicas de gênero sejam criadas e implementadas. Isso é um grande desafio para os municípios, principalmente os municípios pequenos, porque é necessário de ter qualificação profissional, ter organização para isso, que é das pastas, não vai ser nós que precisamos implementar políticas públicas para as mulheres. É na saúde, é na assistência, sim, é no turismo, é na geração de renda, é no plano de... A gente tem que pensar isso de uma forma mais segura, então, é letura necessária e como essa cidade mais segura para que essa mulher possa ter condições de circular, para que a gente não tenha que ouvir também uma frase que a gente ouvia muito durante as capacitações, mas ela foi violentada, abusada, sexualmente, na rua, mas também olha a hora em que ela estava transitando, então, exatamente, não cai mais, não cai mais, e está dentro do seu místico e ansiedade também, caminhando, o Estado, a Igreja, as igrejas, a sociedade, eles precisam em articulação para que as políticas públicas, elas possam realmente ser, serem implementadas e terem resultado, assim como o artigo 37 da Constituição prima, a eficiência, então, nós precisamos que as políticas têm um resultado, é preciso decidir esse resultado e a população, ela precisa acompanhar também, nós precisamos desse monitoramento e são as políticas públicas, até mesmo para que a gente possa modificar, alterar o que não deu certo e só com políticas públicas, com resultado e políticas públicas em que a população participe, é que nós vamos conseguir mudar e transformar a sociedade em que a gente vive hoje. Eu não sei se eu tenho mais tempo, professor. como é que está o meu tempo? No máximo cinco minutos. E aí, professor Sebastião, como é que está o meu tempo? Seu tempo está quase esgotando, você tem agora quatro minutos e vinte segundos. não te ouvindo. Quatro minutos de tempo ainda, quatro minutos. Então, tem... Então, eu tenho quatro minutinhos ainda, não é? Então, está bom. Obrigada. Então, assim, esse trabalho no município, eu tenho um pouco dessa experiência do trabalho que é no Estado e depois um trabalho no município. E esse trabalho no município, que é onde a gente lida mais presencialmente com essas mulheres, essas vítimas, esse trabalho ele é muito intenso. Nós, enquanto Estado, a gente fica mais na formação e é um trabalho muito diferente. aqui no município, a gente está na execução, a gente está lidando com essas pessoas, com toda essa vulnerabilidade diretamente. Então, ainda mais um município como o nosso, um município em que mais de 50% da população está abaixo da linha da pobreza, então, a vulnerabilidade é algo realmente significativo e que a gente tem um grande, uma, uma, algumas situações que, que dificultam essa emancipação da mulher para que ela consiga obter esse, esse espaço, né, o espaço público. Nós temos um grande número, as mulheres, elas geralmente, elas têm um grande número de filhos elas têm uma baixa, uma baixa escolaridade, então, esse perfil, ele precisa ser realizado na hora da elaboração das políticas públicas e, um, além da baixa escolaridade do, do, do número de filhos, que geralmente são quatro, cinco crianças, então, isso dificulta muito, nós precisamos que outras políticas, elas possam ser, serem implementadas justamente para que a gente possa fazer com que essa mulher saia dessa condição, então, hoje, é, creche é algo fundamental para as mulheres, né, creche, escolas, em tempo real, é algo que realmente modificaria significativamente esse, esse ingresso com a mulher no mercado de trabalho e nós estamos falando de 2020, né, em que a gente tem aí uma, uma, uma reflexão do de março justamente porque as mulheres, elas, elas, elas reivindicavam justamente melhores salários, elas reivindicavam a creche, redução da jornal, então, a gente vê que, realmente, por mais que nós tenhamos a evolução, ainda, há muita coisa para ser feita para que essa mulher, ela possa realmente ocupar os espaços públicos, ingressar nesse mercado de trabalho e ter autonomia e ser independente. uma outra, uma outra necessidade que a gente acompanha, né, é fazer com que essas mulheres, elas possam participar politicamente, nós estamos vendo o quanto, estamos em um período eleitoral, né, e as mulheres estão sendo assediadas, né, pelos partidos políticos a participarem do processo eleitoral, mas, qual participação é essa, né, só você entregar seu nome para poder estar afiliada no partido político e disputar uma vaga, então, são processos que também a gente precisa discutir, até mesmo a criação de políticas que incentivem essa mulher a participar desse processo de discussão, elaboração dentro do seu município, de representatividade, hoje a gente tem uma subrepresentatividade, 8% só das mulheres representam na Câmara ou melhor, em todo o processo eleitoral aqui no Estado do Estudo de Santo, tanto na Câmara como na Assembleia e nas prefeituras, então, nós precisamos de mais mulheres com essa representatividade até para que a gente tenha mais políticas de gerar mulheres, porque o que acontece hoje é realmente um reflexo disso, essa ausência das mulheres nas câmaras, no executivo municipal, nas assembleias, então, hoje nós temos lá na assembleia só 10% das mulheres, 5% de prefeitas, e isso reflete diretamente nas políticas públicas para as mulheres, essa ausência de políticas públicas para as mulheres, porque essa semana a gente está comemorando a amamentação, mês dourado, agosto dourado da amamentação, e há bem pouco tempo atrás, eu acompanhei a doutora Luzia Toledo elaborando um projeto de lei que garantia a amamentação das mulheres, justamente após ter ocorrido uma cena muito constrangedora no shopping Vitória, lá em 2017, 16 ou 17, alguma coisa assim, são coisas que nós pensamos que já estivessem sendo superadas, um bebê precisa de se alimentar, e uma mãe precisa atender o choro desse neném, mas a gente ainda tem uma sociedade que condena essa mulher porque ela está amamentando em um local público, então são situações que a gente pensa que é mas elas ocorrem constantemente, e nós precisamos sim de leis usadoras porque esse tema, por exemplo, com esse projeto de lei que garante a amamentação das mulheres em local público, não sei se algum homem iria propor, mas nós tivemos lá que uma deputada que propôs essa legislação se incomplou na nossa propriedade específica das mulheres e justamente por mulheres, são poucos os homens que propõem esses projetos para garantir esse direito, até por um conta da vivência, vivência que a mulher tem, acaba transformando isso em projeto de lei, a língua pública ou quando ela está no executivo para a sua elaboração, e isso é extremamente necessário que nós tenhamos uma evolução e uma mudança na sociedade, são estacas que nós vamos ficando para não deixar esses direitos serem reduzidos, mesmo em momentos como hoje, em que a gente vivencia no Congresso vários ataques para que a gente tenha nossos direitos reduzidos, mas essa garantia ela é necessária, essa luta constante para garantir que esses direitos não sejam reduzidos. É isso, professor. Muito obrigada. pela disponibilidade e pelas informações que você nos traz, que mesmo em uma cidade pequena, como a Seção da Barra, também o problema da violência é algo que aflige a todos e preocupa a todos e o Estado tem que intervir mesmo para que isso acabe. A gente queria registrar a presença da Andara Vieira, Nicola Loss, a Marcileia Seibert e a Luísa Varenga. A Nicola, inclusive, faz um comentário e eu até gostaria que vocês pudessem fazer algumas considerações, mas o nosso tempo está se esgotando, na verdade a gente teria ainda mais cinco minutos, mas certamente nós vamos extrapolar, porque tem algumas perguntas que eu acho que são importantes que a gente pelo menos as contemple, mas a Nicola fala o seguinte, mulheres estão morrendo todos os dias, triste e revoltante, muito triste mesmo, Nicola, a Celina Busato Soprani diz o seguinte, homem violento não respeita a lei nem ninguém, ele tem certeza da impunidade, acredito também que isso seja uma verdade, mas vejamos as perguntas, e aí eu vou fazer primeiro uma para a Fernanda e depois eu vou fazer uma para as duas, na verdade, o João Sanna ele fala o seguinte, ele fala o seguinte, você considera que a despatriarcalização de Estado é uma tese importante na perspectiva de enfrentamento à violência contra as mulheres? Pois é, essa, essa, essa é uma observação bem interessante dele, é, o Estado, o Estado, ele não é patriarcalista com as mulheres, com as mulheres, né, o Estado, ele tem que protegê-las, ele tem que protegê-las, mas, é, nós temos que verificar que o que buscam as mulheres, é justamente a necessidade de equidade, equidade é mais do que igualdade, e o Estado, é, o Estado como poder executivo, legislativo, é, não vejo essa patriarcalização por parte dele, o que eu vejo é uma tímida proteção, não é, ela não é total, e como disse a Celina, eu tinha lido aqui, embaixo, ela coloca a questão da não punição, ou seja, de impunidade, a punição, ela tem que vir no escalonado, né, polícia civil investigando, ministério público denunciando, e a justiça julgando, judiciário, então nós temos três fases, e às vezes até quatro, indo um processo para Brasília, por exemplo, mas, é, o nosso, o nosso, a nossa verificação, é que o Estado tem que proteger essa questão, essa questão, tá, de prevenção à violência com, de gênero contra as mulheres, ainda tímida, a Fernanda Braumer falava em 2015, 2015 trabalhamos juntas, eu no núcleo de mulheres do MP, e ela estava na gerência, se não me engano, gerência de mulheres da Secretaria de Segurança, ela foi gerente das mulheres da Secretaria de Segurança Pública, governo Paulo Artung, por ali ela trabalhava e nós fizemos a parceria com ela, daquilo que nós já tínhamos feito, o Estado faz muito pouco ainda, ele tenta, ela falou também na Jaqueline Moraes, Jaqueline está com a agenda mulher, a agenda mulher, ela tem várias situações de dar autonomia para essas mulheres que não possuem ainda essa autonomia, eu prefiro usar autonomia do que empoderamento, empoderamento é uma expressão correta, mas que as pessoas levam para lado negativo, então eu gosto de falar em autonomia, autonomia dessas mulheres que estão em situações de vulnerabilidades, tá? O que eu acho é o Estado não pode fazer uma intervenção máxima, aí nós teríamos que despatriarcalizar o Estado, certo? Aí teríamos sim, realmente, mas não melhoraria em nada. Então, temos duas situações, Celina, a prevenção à violência, para ela que não ocorra, tá? Contra aquela vítima, nenhuma outra vítima do mesmo agressor, então, questão de prevenção à violência e a questão da repressão à violência, que é a punição de quem tem que ser punido. Quando a gente fala em estatística, a estatística não mostra se houve condenação ou se houve absorvição, né? Ela dá o quantitativo, a quantidade, é uma estatística de quantidade. Então, nós temos que estudar caso a caso, para a gente verificar a parte quali da estatística. É isso, professor. Ok, Catarina, eu vou fazer agora uma pergunta que o João Sanna faz para a Fernanda, que é a seguinte, Fernanda, podemos dizer que existe uma rede estadual de enfrentamento e atentimento das mulheres em situação de violência, incluindo os municípios do interior capixaba? Fernanda, a palavra agora é com você para responder a pergunta do João capixaba. Excelente, passando oi, fala, oi, pode falar, a gente está te ouvindo. Estamos te ouvindo. Ah, contágio. Essa pergunta do João, porque a rede, João, ela existe. Acontece que essa rede, ela anda é fragmentada. E é por isso que eu falo na minha exposição, eu falei dessa necessidade da transversalidade, porque essa articulação e essa transversalidade, ela não existe. Então, nós temos em todos os municípios os postos de atendimento, nós temos não em todos, mas delegacia da mulher, nós temos em cerca de 17 municípios, quando eu acordei, eram 17 municípios que tinham delegacia da mulher, mas nos municípios que não têm delegacia da mulher, nós temos a delegacia comum. Então, essas portas de entrada em que as mulheres vítimas de violência acabam indo, elas existem. O que acontece é que não há uma articulação entre essas portas de entrada, entre essas políticas, para que ela receba essa mulher. Então, assim, quando eu estava subsecretária em que as mulheres, nós visitamos muitos municípios no objetivo de fazer com que os municípios pudessem concluir a gente. Então, era necessário colocar a saúde, a assistência, a educação, a geração de renda, enfim, a insuficiência pública, a delegacia e a polícia militar em integração. Então, marcava-se essas reuniões, esse diálogo, justamente para que esses municípios pudessem articular sua rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Então, assim, existia a rede, ela existe. No entanto, ela está desarticulada, não há uma articulação entre essas portas para que esse enfrentamento e esse acolhimento da mulher ela realmente possa existir e que esse acolhimento e esse enfrentamento seja realmente de qualidade, assim como a lei Maria da Penha propõe. Não estou ouvindo, professor. Ok. Sim. Temos uma pergunta que ainda é para as duas, na verdade, eu pediria que é fácil adiantar da hora que vocês tentassem ser mais resumida possível, mas antes disso eu gostaria de fazer um convite para a nossa próxima live, da próxima terça-feira, intitulada As Relações com a Finitude nas Trajetórias da Vida, a Morte e o Morrer no Século XIX. Vão falar a professora Cláudia Rodrigues, que é da Unirio, e a Jória Mota Escolforo, que é nossa doutoranda lá do Programa de Pós-Graduação História. Bom, então, a pergunta é da Elisiari. A Elisiari faz a seguinte pergunta. A violência simbólica também mata. Temos suportes jurídicos para esse enfrentamento? A gente ainda teria uma outra pergunta que era do Felipe Maurriênio, mas que, infelizmente, Felipe, a gente vai ter que suprimir a sua pergunta, uma vez que a Catarina já respondeu uma pergunta sua, e como o tempo nosso já ultrapassou, nós estamos com seis minutos além do nosso tempo, então, infelizmente, a gente não vai poder te atender dessa vez. Bom, então, Catarina inicia falando e depois a Fernanda. Sim, a chamada violência simbólica, tem até o livro, né, o poder simbólico de Pierre Bourdieu, essa violência, ela também mata, inclusive a violência simbólica feita pela mídia, pela mídia, que é aquela discriminação contra a mulher de um modo geral. hoje, o pessoal de propaganda, publicidade, tem tido, na realidade, um cuidado maior nessa questão, né, porque o movimento de mulheres tem brigado por isso. Essa violência, ela também é chamada por professores de história de violência sutil, mas a repetitividade dela, ela também mata, né, que você desqualificar a pessoa e a gente tem aquela coisa de introjetar o que nós vemos e ouvimos e com a repetitividade a gente pode sem querer introjetar como natural e isso aí vai causando mal-estar. Fernanda. e essa violência simbólica que a gente presencia e direto ainda, infelizmente, faz parte, né, do nosso cotidiano. Nós temos algumas legislações que elas buscam reduzir esses esses efeitos. Mas realmente, como a doutora Catarina, ela disse anteriormente, até com toda sua experiência e bagagem, né, no direito penal, a lei, por si só, ela não basta. Justamente. Então, essa eficácia, essa eficácia da lei, por si, ela não vai ser capaz de reduzir esses resultados nefastos na vida das mulheres. Então, por mais que você tenha as leis de importunação sexual que em 2018 bombaram, né, o carnaval, com aqueles indicadores todos, porque antigamente você puxar o cabelo, você dar um beijo, enfim, você, né, era tudo normal e a mulher tinha que ser submestida a isso e hoje a gente tem toda uma modificação. Mas eu continuo acreditando que realmente é através dessas políticas públicas que são implementadas, é através de um processo educacional, então a gente precisa que realmente a educação ela possa, está adequada com a política de gênero para que os comportamentos sejam desconstruídos. sejam desconstruídos. Professor, seu microfone está desligado. tá. Tá. Ah, ok, obrigado. Eu cometi, na verdade, um equívoco anunciando a próxima live da Jória e da Cláudia Rodrigues, quando, na verdade, a próxima live é a da Elisiare Lima, que é doutora em História, né, do Programa de Provenção em História, e o professor Wenceslau, da Universidade Federal de Viçosa, né, que vão, que vão falar sobre grupos religiosos e educação na Primeira República, tá. Então, queria, mais uma vez, aí, agradecer a Catarina pela disponibilidade, por nos permitir, né, aprender um pouco mais sobre a questão da violência contra o moleque, e agradecer também a Fernanda, que eu não tinha ainda o prazer, não tinha tido o prazer de conhecê-la, aprendi muito, inclusive, sobre a problemática no Espírito Santo e no interior do Espírito Santo, como é o caso que você aponta aqui pra nós, e tenho certeza que essa temática certamente muito despertará outras pessoas, né, porque essas nossas lives, elas ficam disponibilizadas no YouTube, né, outras pessoas vão ter acesso a essas lives, a gente estava, inclusive, conferindo, fazendo o levantamento dessas lives que a gente já realizou, né, nós temos lives já com mais de 500 visualizações, né, o que é muito interessante, quer dizer, é disseminando o saber pra muitas outras pessoas, né, e muitas outras ainda, né, terão acesso a essas nossas lives. Muito obrigado a vocês duas, foi muito bom ter estado aí com vocês, espero que vocês tenham gostado aí de participar conosco. Muito obrigado. 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 Eu não estou te ouvindo, Catarina. Obrigada. Com certeza nós duas adoramos. Eu achei gostado aí de participar. Com certeza nós duas adoramos. Então, tá. Bye, bye. Até a próxima. Bye, bye. Até a próxima. Até. Bye, bye. Um abraço.